Bom dia senhoras e senhores, meus amigos traders, bem-vindos aí, mais um dia de operação aqui no canal OFTrader. Hoje nós estamos trazendo uma novidade pra vocês aí, um botzinho VIP, é, primeiro bot VIP do canal aí, se você quiser ter acesso a ele, só entrar lá no grupo do WhatsApp e me chamar no privado. Tenho vários presentes pra vocês aqui, ó, tem meus meios de contato, caso você queira fazer algum tipo de parceria, link do canal, caso você queira divulgar pra alguém, o grupo do WhatsApp pra você entrar e o link pra você ser o meu afiliado aqui na Deriv.com. Entrando lá no grupo do WhatsApp, você vai ganhar robôs super lucrativos, planilha de gerenciamento, essa que a gente vai utilizar daqui a pouquinho, suporte diretamente comigo, faço parte do grupo, sou bem ativo lá, qualquer tipo de dúvida pode perguntar lá, que você vai conseguir. E você pode agendar uma aula diretamente comigo também, caso você prefira investir em cursos, invista no seu conhecimento agora. A gente sabe que o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém tira de nós. Ela é a melhor opção pra você fazer um investimento, ainda mais se é um conhecimento que te gera lucro. Pensando nisso, a gente anuncia aí que temos filiação ao único curso 100% em conta real da Binary e da Deriv.com. Bom, é o Mestres da Binary, curso do Plat Trader, são três opções pra você aprimorar seus conhecimentos. Curso de Operação Manual, curso de Operação com Robôs e o curso completo, que vai as operações manuais e as operações com robôs. A investir tanto no curso de robôs, quanto no curso completo que vem as duas, os dois cursos, o de manual e o com robô, você vai ganhar os robôs que você vai utilizar nas aulas, totalmente gratuitamente, já é incluso nas aulas. E aqui, novamente, o link pra você se cadastrar e utilizar os conhecimentos aqui do curso. Aqui embaixo são as hashtags, mais pro YouTube direcionar o vídeo pras pessoas que têm interesse. Ontem, a gente ensinou vocês a programar um robô passo a passo. Hoje a gente vai bater a meta com um robozinho, que é o Robô Sherlock. Cadê? Ele tá aqui nos últimos que eu usei recentemente. Bot Sherlock. Vamos abrir o Bot Sherlock aqui. Ele tá tudo colapsado aqui. E nós vamos bater nossa meta. Primeiro de tudo, nós estamos com 45,53, correto? Então, qual que é a nossa meta? Se nós estamos aqui entre 31 e 80, nossa meta é de 0,93. Então, nossa meta é 0,93. Nossa stop loss eu já deixei programado aqui, de 15%. Então, a gente não pode perder mais do que 6,83. E a gente não pode deixar a nossa banca baixar, então, de 38,70. Beleza? Isso daqui, essa parte aqui, é caso você esteja operando no manual. A gente dá o valor de lucro que você fez no dia aqui. Caso, por enquanto, ainda não operamos, o lucro, por enquanto, está no 0. A gente não vai precisar dessa parte, porque hoje vamos bater a meta no robô. Então, vamos dar play no robô. Ele é um robô de digit over. Ele vai fazer a previsão de 2 e vai fazer uma compra de um contrato, prevendo que o próximo dígito vai ser acima de 2. Legal? Como é que ele funciona? Exatamente assim. Ele fica aguardando o momento correto dele fazer a entrada. Você pode ver que tem vários dígitos ocorrendo aqui. Ele vai aguardar o momento correto e vai fazer uma entrada. Bom, como é que funciona esse robô? Cara, ele é robô VIP, eu não deveria. Mas ele vai fazer as entradas quando tiver um tic-tac abaixo. Ele tem outros mecanismos de defesa no script dele, mas não convém ficar comentando aqui, porque ele é um robô que eu faço à venda. Então, não tem nem muito sentido ficar falando muito sobre ele aqui, porque senão a galera vai querer copiar. Então, por enquanto, nós já fizemos 72, podemos deixar o robô rolar mais um pouquinho. Esse robô aqui eu gosto de deixar ele rolar um pouco, dar um pause, continuar, dar um pause, continuar, para ir analisando o que vai acontecendo. Como vocês podem ver, ele é um robô absurdamente assertivo também. Essa esperada que esse robô dá antes de fazer a compra do contrato, cara, é fenomenal. Vocês vão ver que ele vai recuperar aqui, provavelmente. Já recuperou. Beleza. Vamos ver quanto que a gente fez? 0,98. Aí, ó. Quantas entradas que a gente fez hoje? 9 entradas. Ganhamos 8 contratos. E perdemos apenas 1. Quanto que nós fizemos? 98. 0,98. Então, beleza. 0,98 é maior do que 0,93. Então, por consequência, nós batemos nossa meta? Sim, com certeza. Mais um dia de win aí. Amanhã a gente começa nossas operações com 46,51. Legal? Então, rapaziada, é isso aí. Eu vou disponibilizar para vocês, novamente, hoje, um dígito acima de 2 lá no grupo. Para vocês terem uma noção de como eles trabalham. Mas só para você ter uma noção da assertividade desse robô aqui, ó. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5... Ele fez 9 entradas e errou só 1, né? A gente acabou de ver aqui. Deixa eu dar um logout aqui. Vamos entrar em outra conta? Pô, estou com o caps lock ligado aqui e a senha não ia funcionar. Então, beleza. Vou carregar aqui, rapidamente, uma conta de dinheiro fictício, um botzinho de digit over normal, só para você ter uma base de comparação de como que ele funciona. Cadê? Ah, eu preciso vir aqui para Workspace, por isso que eu não estou achando. Vamos importar um robô aqui, ó. Dos robôs free, que eu já passei para vocês aqui, ó. Overture. Como é que ele vai funcionar? Você vai abrir ele, vai dar o play no robô e ele vai ficar comprando. Independente do número que tenha saído antes, ele vai comprar. Então, vamos deixar ele fazer 9 contratos. Vamos ver como é que vai ser. 1, 2, 3, ó. Já começou a perder. 4. Recuperou, beleza. Agora ele já vai entrar, doidado, ó. Saiu o 8 e ele está comprando. Não está nem aí, ó. Perdeu de novo, porque caiu no 1. 5 contratos, já teve 2 loss. 1, 2, 3, 4, 5, 2 loss. 6 contratos. 7, mais um loss. 8 contratos. Vamos ver se ele vai recuperar aqui. Não recuperou. 8 contratos, sendo 4 loss. Ele está com 50, 50, é isso mesmo? Opa, comprou. Vamos ver. É o 9 contrato. Eu não quero influenciar aqui o resultado. Já parei. Vamos ver. Se ele teria recuperado no último aqui. Recuperou. Beleza. Mas vamos lá para o que interessa. Se você está com uma banca pequena, você não vai querer colocar a sua banca em risco toda hora. Aqui ele fez basicamente 50% de acerto. Enquanto que o outro fez basicamente 90% de acerto. É isso que eu falo para vocês. O momento de entrada, ele é quase tão importante. Ele, na verdade, é mais importante do que o tipo de contrato que você está fazendo. Porque o tipo de contrato você define antes de operar. Mas agora, para o tipo de contrato dar certo, ele só vai dar certo se você fizer as entradas no momento correto. Então, nós fizemos o mesmo número de entradas. Lá nós tivemos 98 centos de lucro. Aqui nós fizemos 69 apenas de lucro. Porque nós tivemos que fazer mais recuperação. Então, para bater nossa meta com o robozinho free, a gente teria que passar mais tempo operando aqui. Vamos simular. A gente teria que passar mais tempo no mercado. Para a gente conseguir bater a meta. Bateu a décima. Ganhou. Então, ele fez 60% de acerto. Mesmo assim, não bateu ao mesmo lucro do Sherlock. Então, você pode ver que, às vezes, o investimento no robô, por ele ter uma programação um pouquinho diferente, é um detalhe que você muda, ele já melhora muito. Legal, rapaziada? Então, se você tem interesse, entre em contato comigo. Eu tenho o robô Sherlock aí para venda. Estou fazendo o valor proporcional. Só me chamar, eu sou o único administrador aqui do grupo do WhatsApp. Me chama no particular, que eu estou fazendo um desconto de lançamento entre hoje, quinta-feira, dia de lançamento do vídeo, até o dia 21. Beleza? Quanto que você vai pagar nesse robô? Apenas 50 reais. É esse o valor do robô. Na realidade, depois do dia 21, ele passa a ser 75. Uma semana de lançamento, eu deixo ele a 50. Depois ele vai para 75. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Do conteúdo de hoje, é só. Não se esqueça. Pô, curtiu o conteúdo? Eu vou liberar o robôzinho de Digit Over 2, meio-dia lá no grupo. Então, não se esquece de entrar lá no grupo. Se inscreve aqui no canal para você não perder conteúdo. Os lançamentos de robôs acontecem por aqui. E aqui, caso você esteja assistindo no futuro, é o envio mais recente do canal. Beleza? Um abraço e uma ótima semana para vocês.